Olá pessoal, meu nome é Eluane, eu moro aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Eu sou mestre no ensino das ciências da saúde, pedagoga e professora de artes. Juntamente com a professora doutora Leide Sanches, trazemos para esse grupo um breve apontamento de algumas atividades que o Complexo Pequeno Príncipe, composto pelas faculdades e pelo hospital, já desenvolveram na temática Ciências da Saúde e Arte. A Faculdade Pequeno Príncipe oferta o mestrado Ensino nas Ciências da Saúde, onde eu realizei uma pesquisa sob a orientação da professora doutora Leide Sanches sobre o uso da arte visual como estratégia de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação de Medicina, Psicologia, Farmácia, Enfermagem e Biomedicina. Ainda no mestrado, nós podemos citar uma pesquisa que foi realizada com a temática arte do clown ou arte da palhaçaria como estratégia de ensino na formação médica. Temos outra pesquisa que buscou investigar o uso da linguagem cênica no trabalho de simulação realística. O trabalho com atores no Centro de Simulação Realística acontece na graduação na Faculdade Pequeno Príncipe. Ainda na graduação, os estudantes do primeiro ano do curso de Medicina participam de uma atividade chamada A História da Medicina Contada Através da Arte. Já no serviço hospitalar, o Hospital Pequeno Príncipe possui um setor de educação e cultura que oferta atividades de educação para os pacientes internados e seus familiares. Eu vou destacar aqui o grupo Mundarel, que trabalha com as crianças e adolescentes, com as linguagens de música, teatro, dança e artes visuais, envolvido em canções populares. Bom, esperamos ter contribuído com o grupo para esse momento. Um abraço a todos! Um abraço a todos!